é o rin tal que rinque gente joga tal que rinque será que esse vídeo vai ter som eu não sei o que aparece no outro vídeo apareceu a mensagem dizendo não nesse vídeo não vai ter som aí metade do vídeo sem som e o vídeo inteiro com som e se precisa nossa gente Gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto